Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, da Libras Academy, e hoje você vai estar aprendendo o sinal de humilde. Você vai usar a letra F, do alfabeto manual, com a outra mão também, vai colocar essa posição e fazer esse movimento. Humilde. Esse sinal é uma frase? Você pode falar assim. Lá, trabalho, pessoa junto, ali, bom, humilde, gosto. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.